O meu nascimento, o coração festejado com alegria A minha mãe sentiu todas as flores e veio o seu filho nascer nessa magia Que traduzia o mundo com seus amores Nos primeiros segundos de vida, dei os primeiros choros Para o médico e a mãe como vida, era normal O meu esperto, o primeiro presente que eu ganhei Uma menina no início da fralda Um agasalho quente do bem Quando fora da barriga para a terra Os meus olhos se confundirão com toda claridade Nos peitos da mamãe, mamãe Não tenho uma certa idade O meu bebê, o seu soro, o coração Comigo Outros Já havia no meu quarto Roupas Móveis De brinquedos Direto da barriga da mamãe A diferença Do dia e da noite O dia ser pequeno De tamanho Grão de qualquer É tamanho O mamão plastics O bão O bão O canho Tocando o dia Pela noite chorei Todas madrugadas Mamãe ficaram Marvamar Não mesmo Quem Césicipa Que O braço da mamãe era uma casa Não como só as paredes de imóveis, mas sim E aquecia como um fogueira em brasa Não dá pra mais, é um feliz imóveis Como um anjo que me esperava, protegida Pelo corpo, num bar do dia afora A minha babadinha maior cuidando O bebê da mamãe toda hora Uma noite chorei, não dormi A minha babada Com delicadeza Colocou na sua barriga Começou a sorrir A alegreza Começou a cantar A alegreza Logo eu dei um barboto Com casalhos Usa em lágrima Me borrou Começou meu rosto Deitou-me Em minha cama A primeira silva paz Os meus lábios foram Eu rindo Eu rindo seus olhos Lágrimas rolam Eu rindo seus sonhos Lágrimas rolam Eu rindo seus sonhos Lágrimas rolam O sol saia da minha boca Compretei um longo de vida Recebi com carinho um presente Mamãe e papai bateram palmas Eu fico todos contentes Ao meu primeiro espaço A minha papai lindava esperança Por tantas fotos que guardava A esperança que guardava A esperança que guardava A esperança que guardava Agora dos fatos importantes Vou falar Eu amo 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 Eu amo